Olá, minhas amigas! Vamos aqui fazer mais uma artezinha. Essa daqui é muito fofa, muito bom para presentear, um presente mais em conta, que todo mundo gosta de receber, todo mundo que faz costura. Então, é com o mesmo molde da outra maçã que nós fizemos. Olha, aquele mesmo molde que a gente só vai costurar as laterais pelo lado direito com direito, ó, e vamos franzir em cima e embaixo, feito um fuchico, né? Ó, da mesma forma que nós já explicamos. Vamos fazer isso e aí ela vai ficar com esse formatinho aqui, que eu falei com vocês, é uma maçã mais simples, mas de qualquer maneira ela é diferente. Eu acho que vale a pena a gente mudar um pouco o molde e, às vezes, fazer umas maçãs diferentes uma da outra, como vai ter outras ainda para nós fazermos. Olha, essa aqui nós temos 14, né, por 15 e a parte menor, que é da frente, 14 por 11. Então, esse moldezinho vai estar disponível lá no ateliê Silvinha Borde para vocês. E aí, nós vamos fazer um alfineteiro, um porta-alfinete, mas de uma maneira muito gostosa, porque esse daqui, a gente vai deixar essa rodinha nela. Eu gosto muito desse trabalho, porque você já dá o presente já com os alfinetes. Então, vocês vão comprar aquelas rodinhas coloridinhas, procurem ver se o acabamento do alfinete é bom, porque tem uns que são grosseiros, viu? Às vezes tem muita coisa importada e, às vezes, tem uns que não são bons, não. Você tem que saber direitinho qual que é dessezinho que é legal. Tem dois tipos, tem um, assim, bem inferior. Eu gosto sempre desse bom e eu testo na hora e olho. Então, aqui com a maçã, que nós já fizemos, costuramos, já prendemos, igual a gente já fez no outro, a gente vai enfeitar a maçã. Aqui nós vamos colocar a nossa canelinha em pé. Olha, já vai ser diferente. Vamos colocar aqui a nossa folhinha do lado. Vamos colocar a outra folhinha do lado de cá. Vamos colocar aqui uma canelinha e a nossa florzinha. Nesse, eu escolhi uma tulipinha pra gente colocar. Olha, que bonitinha que tá essa tulipa, ó. E aqui, a gente coloca atrás um pouquinho do matinho pra segurar bem em pézinha a nossa canela. Então, olha só que gracinha que fica. Enquanto vocês vão aí admirando essa, eu vou fazer a outra de uma vez, pra já ficar prontinha. Vamos colocar a canela. Vou pegar a canelinha, que eu não tô achando a minha outra canelinha. Tá aqui. Olha, vamos colocar a canelinha em pé. Vamos colocar uma folhinha de um lado, uma folhinha do outro. Isso. Vamos colocar uma canelinha aqui de ladinho. Deixa eu colocar uma cola aqui, pra pegar um pedacinho só de uma canelinha que a gente coloca aqui na frente. Tem um pedacinho. Isso aí. Vamos lá. Me ajuda aqui, minha câmera. Me dando uma mãozinha e a gente vai colocar um outro pedacinho aqui. Vamos colocar aqui a nossa tulipa. Encostadinha aqui nessa canelinha. Ó. E aqui atrás, nosso matinho, pra fazer com que essa canelinha fique bem pezinha. Ajuda muito essa cola. Então, as nossas duas maçãzinhas, já estão aqui preparadas. Aí, nós vamos pegar essa parte, vamos colar uma rodinha verde e vamos arranhar aqui, pra cola poder ficar melhor. Vocês vão arranhar só aqui, ó. Pra gente ter a certeza de uma boa cola. Vocês arranham aqui, ó, desse ladinho, tiram o papelzinho e arranham. Aí, vocês vão colocar somente aqui no meio, ó, uma ordemzinha, pra poder não borrar. E vão colocar isso aqui. Vão apertar bem. Vamos fazer nas duas. Que vocês vão ver que gracinha que isso vai ficar. Olha, vão arranhar aqui. Bem arranhadinho. O papel não quis sair, não tem problema. Ele já não sai mais mesmo. Vamos colocar aqui, essa base. E agora, vamos colocar aqui, a nossa maçã. Olha. Listo. Aqui, a base da maçã. Ó. Vocês vão colocar tanto lá quanto aqui. Eu botei só pra vocês verem que tanto faz vocês colocarem naquela parte de lá ou nessa parte de cima. O que é que eu acho aqui interessante? A pessoa começa a usar, olha, e começa a colocar aqui o que ela estiver usando. E quando ela quiser, ela pode voltar e guardar. Olha. Tá vendo? Ela pode deixar guardadinho se ela quiser. Ou ela pode, da mesma forma, ir utilizando. Que ela já tem aqui, ganho. O porta-alfinete com... Deixa eu só apertar aqui mais um pouquinho. A nossa cola. Que é pra poder a gente botar bem bonitinho o nosso lacinho. Que tá faltando pra dar graça aqui. Ó. Em qualquer ladinho que vocês queiram colocar, ele dá uma bossa. E... A gente vai colocar agora o lacinho aqui. Ó. Isso. E eu acho muito fofo esse alfineteirozinho. Porque já vai junto, né? Com as duas partezinhas. E aí eu queria aproveitar e dizer de novo a vocês. Dessa imensa alegria que eu tô tendo. Desse carinho enorme que vocês estão me dando de tantos lugares. É uma coisa que tem preenchido meu coração com muita vontade de fazer arte. Eu sei que vocês falam que eu sou super animada. Mas vocês estão me animando. Sem esse carinho de vocês, com esse retorno. Eu não estaria aqui cada hora querendo fazer coisas mais bonitas pra vocês. Tô muito feliz mesmo com que eu tenha acertado. Às vezes quando vocês falam alguma coisa, eu falo Oba, acertei mais uma. Então é porque realmente eu quero sempre acertar. Toda vez que eu fizer, eu quero que vocês curtam bastante. Um beijo. E até a próxima.